Na semana passada, um decreto sancionado pelo prefeito chamou a atenção. Ele vai responsabilizar os motoristas de carros públicos, que terão que pagar pelas infrações cometidas e também serão responsáveis pela pontuação na carteira. Quem trabalha com atendimento de urgência e emergência não concordou com a medida. Para eles, o atendimento rápido é uma característica do serviço e se for barrado, põe em risco vidas. Depois da repercussão, a prefeitura se pronunciou sobre o caso. Primeiramente, essa instrução é uma instrução normativa emanada do controle interno da prefeitura, que é o departamento, vamos dizer, que audita, que controla as atividades dentro do executivo municipal. Essa instrução visa principalmente coibir o alto número de notificações e infrações de trânsito que sofrem os veículos, a frota da prefeitura municipal. Você havia me questionado com relação à urgência e emergência, especificamente o SAMU, que trata realmente desse item. É uma questão de muita rapidez no atendimento, de maneira de dar uma sobrevida a um paciente ou a um transporte em emergência mesmo. Todo esse pessoal, existe uma norma, uma regulação dos DETRANS nacionais e da CIRETRAN, no sentido que regula isso. Estando dentro dessas normas, e que nós possamos justificar essa defesa, tão logo recebamos essa autuação e vamos notificar o condutor, ele tem que vir realmente até a secretaria fazer um protocolo, justificar, mediante a planilha de transporte, horário de onde, para onde foi feito esse translado de paciente e tudo, e nós vamos cuidar de fazer a defesa e juntamente com ele. Isso é obrigação nossa, da prefeitura, do executivo, de fazer. O restante realmente visa coibir realmente esse alto número de infrações sem necessárias. Às vezes, ah, mas eu precisei parar numa fila dupla para descer passageiro. Não, ninguém pede para nenhum transporte cometer uma infração. A infração é cometida por liberalidade do motorista. Ele que defina um ponto de descida, um ponto de coleta, realmente, quando tiver transporte, transporte de pessoas que simplesmente possam caminhar um trajeto até chegar ao seu destino. Geralmente, os transportes são para o Sismepar, em Londrina, né? E outros órgãos também que você tem como parar um pouco longe ou perto, assim, vamos dizer, que possa a pessoa terminar o seu trajeto numa caminhada. Então, isso a gente tem procurado orientar eles. Então, mais especificamente com relação ao SAMU, nós vamos estar sempre disponíveis no sentido de tomar a defesa desse próprio pessoal. Sim, com certeza. Ô Celso, e durante também, né, depois que vocês divulgaram o decreto, durante o nosso programa, inclusive em alguns programas de rádio aqui da região, alguns moradores falaram que fizeram uma denúncia contra a Prefeitura, né? Vocês falaram sobre essa questão do decreto e esses moradores fizeram a denúncia de que funcionários públicos também estariam usando os carros da Prefeitura para uso pessoal, né? Para ir almoçar, para levar funcionário na hora do almoço. E eles cobraram a medida da Prefeitura, né? Além dessa medida que vocês vão tomar em relação aos motoristas, o que vocês vão fazer nesse tipo de caso? Olha, eu desconheço realmente, né, esse tipo de informação. E a gente só pode agir, né? A gente tem alguns controles, mas às vezes alguma coisa pode fugir realmente, né, de que a gente não tome conhecimento. Eu apreceria muito que essas denúncias chegassem realmente a mim, né? De maneira que eu possa instaurar inquérito, eu possa tomar providência no sentido de coibir esse tipo de atividade.